Eu prefiro o cara que é incompetente, constante, disciplinado, do que um gênio que não tem disciplina nenhuma. E o advogado, ele tem uma questão cultural, que o cara é o autônomo. Esse cara que é autônomo, ele tem uma outra problemática, ele não consegue falar não pras pessoas. Não é porque você tentou algo em um momento da tua vida e não deu certo, que isso de uma certa forma não dará certo nunca. Tem uma rede social que tem 200 seguidores, é que mais vende um determinado produto. É isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Podcast Lucro Certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não curtiu esse vídeo, já curte agora. Mas como assim, no começo? É, se você não gostar, depois você volta aqui e tira a tua curtida. Não tem problema nenhum, mas já deixa a curtida aí pra você não esquecer, tá? E lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no YouTube e também estamos em todas as plataformas de áudio. E o nosso podcast tem sempre o objetivo de trazer pra você, pequeno e médio empreendedor, conceitos, dicas, estratégias e histórias que vão te inspirar a fazer com que o seu negócio dê um lucro certo. Esse é o nosso objetivo com o podcast Lucro Certo. E esse cara que eu trouxe aqui esta semana vai falar pra advogados, ou melhor dizendo, ele fala já para advogados há muito e muitos anos. A dificuldade da mentalidade de empreendedor pra aquele que é da área do direito, pro advogado. E ele vai compartilhar aqui várias ideias, várias dicas, vários insights. Se você é advogado, tem todos os motivos do mundo pra ficar aqui com a gente. Se você não é advogado, também fica com a gente, porque certamente você vai tirar aprendizado aqui, tirar dicas e tirar insights para o seu negócio. Tudo uma questão de visão e adaptação. Anderson Amorim, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado vocês aí que estão nos assistindo. É diferente eu estar aqui nessa posição hoje. Porque normalmente você está do outro lado. Normalmente eu estou do outro lado. Já fala pra galera do teu podcast também. A gente tem um podcast, na verdade a gente chama de videocast. Então vou me apresentar pra eles aqui. Eu sou o Anderson Amorim, CEO da Jurídica. A gente também tem escritório de advocacia, tem algumas outras coisas, alguns outros negócios. Mas o meu principal negócio hoje é a escola, que é voltada para o advogado. E a gente tem um videocast desde 2018. Agora videocast, podcast, é tudo meio que... Que na verdade isso aqui não é um podcast. É um videocast do YouTube, mas o áudio que vai para as plataformas se transforma num podcast. E a gente já faz isso desde 2018, sem muita pretensão. Nosso público é muito nichado, que é o mundo jurídico, mais para o advogado, voltado principalmente para o advogado. Então a gente tem lá no canal da Jurídica, olha aí no canal do YouTube da Jurídica, você vai ter lá vários videocasts, vários insights. E a gente fez uma loucura um ano de fazer 365 lives no ano. E teve uma vira, uma jornada de 24 horas. A gente fez uma jornada de 24 horas. 24 horas de live, aquela foi muito louca também. De live ao vivo mesmo, não teve essa de, ah, põe o vídeo gravado. Foi 24 horas ao vivo, falando só de direito. Única live no Brasil falando de direito 24 horas. Mas hoje falar de direito é fácil. Com a instabilidade jurídica que existe nesse país, você fala mais do que 48, 72, 24 horas. Mas a gente estava ensinando isso. Era aquele bate-papo ensinando. O desafio é maior ainda. O desafio é maior ainda, porque assim, a gente trouxe bastante gente convidada. Então foi rodando convidado a noite inteira e a gente fez. De entretenimento é fácil de ter. Agora você reter a atenção de quem não é desse mundo de entretenimento, quem está buscando conhecimento para querer aprender e ter um lucro certo, é mais difícil. Me fala uma coisa, Anderson. Qual é o grande desafio do advogado hoje? A gente pode dizer que o advogado é quase igual o médico e o dentista. É aquele cara que é muito bom na especialidade dele, mas não tem muitas vezes uma visão de negócio? Eu vou falar para você que é pior. É pior ainda? É pior. Porque assim, o advogado ele estuda cinco anos, o bacharel de direito ele estuda cinco anos numa formação, só que nessa formação o que ele sofre? O que ele aprende? Ele não aprende a trabalhar. Ele aprende a ler lei. Basicamente é isso. Ele vai aprender um pouco de história, um pouquinho de economia, mas voltado para o lado histórico. Ele não aprende, eu digo para você, Solino, que ele não aprende nem a fazer processo. Ele não aprende a fazer processo. Ele não aprende a combater um bom processo. Ele vai aprender muito mais isso num cursinho. Na faculdade ele não... Ele tem uma visão geral, claro, ampla. Não é o foco da faculdade de direito hoje. Não é o foco. Então assim, ele não vai preparar o cara para ser um profissional qualificado. O que faz a peneira? A prova da ordem. A prova da ordem vai fazer um peneirão. E aí eu falo que assim, é uma peneira que às vezes é injusta, porque você vai ter gente que não é qualificada, mas ele... É como autoescola. Você tem um monte de gente que dirige, que tem habilitação, mas não são bons motoristas. E você vai ter gente que dirige bem e não tem habilitação. Então ele faz essa restrição de mercado. Mas não ensina esse cara a ter uma visão de negócio. A ele entender que ele precisa de um pró-labore, que ele precisa ter marketing. Por quê? A OAB proíbe um monte de coisa sobre marketing. Existem uma série de restrições. A área da saúde também faz isso. Mas na advocacia, eu acho que como é uma categoria muito unida nesse aspecto e muito arcaica, teve uma alteração agora recente. E essa alteração permite um monte de propagandas. Não é propaganda. Eu posso trazer conteúdo informacional para quem está me assistindo. Eu não posso usar isso como venda. Mas na época, nos dias de hoje, se conteúdo é a bola da vez, podemos entender que... Mas eu não posso falar, vem em mim. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que eu tenho essa possibilidade de pôr uma placa e falar, ó, vem em mim que eu faço tal coisa. Entendi. Então assim, o advogado monta o escritório. Olha a dificuldade do cara. Ele monta o escritório, saiu da faculdade, passou na ordem. Estou dizendo que foi tudo bonitinho. Passou na ordem, montou um escritório aqui no seu prédio. Você conhece ele? Inclusive tem vários advogados aqui. Mas você conhece ele? Não. Ele faz o quê? Qual a especialidade? Qual a área dele? Esse é um grande desafio. Ele já não tem um estudo para isso. Então ele não tem uma especialização, ele não sai como médico. Por isso que eu falo que ele é um pouco mais diferente do médico. Ele é pior, porque o médico se forma um clínico geral. Vou falar assim, para a gente fazer uma linha de raciocínio. E ele tem uma especialização ainda em formação. E ele sai da graduação formado naquela especialidade. O advogado, ele sai advogado. Eu fiz um podcast com o Marcos aqui, que foi presidente da OAB, você conhece? E ele estava me falando o seguinte. Que nem 50% dos que se formam em direito necessariamente passam, fazem, prestam o exame da ordem. Isso já é um número assustador. Assustador se a gente pensar em linhas gerais, principalmente a quantidade de pessoas que se formam em direito no Brasil. E ele deu os números aqui, não me recordo agora. Você aí volta lá no podcast e assiste o do Marcos aí, que vai ter todos os dados. Ele é bom de número. Ele é bom de número. Foi presidente da OAB, São Paulo e tal. Ele deu vários dados interessantes. Mas uma das coisas que mais me chamou atenção, que inclusive foi tema do nosso debate, nossa discussão lá, é o seguinte. Primeiro, o cara não tem a qualificação para empreender. E é isso que faz com que muitas vezes muitos não vão empreender com o seu próprio escritório. Porque se você parar para analisar, Anderson, a coisa é meio louca, no sentido principalmente de tempo. Cara, o cara vai lá, faz uma faculdade de cinco anos. Aí o próprio Marcos falou, o cara vai levar pelo menos seis meses, no mínimo, para ele passar no exame da ordem pós-faculdade. Essa média está sendo um pouquinho mais. Na verdade, ele vai fazer um estágio, seja ou na graduação, porque a faculdade obriga a fazer um estágio na graduação, ou ele vai fazer fora. Nessa brincadeira você tem seis anos. Só que assim, nesse estágio, vamos falar aqui, e sendo franco, paga-se em São Paulo, na casa de mil reais. Dependendo da faculdade que ele estiver fazendo, não paga nem a faculdade de dinheiro. Você entendeu? Então assim, como que ele vai fazer uma outra, e aí ele está preocupado com o quê? Qual que é a preocupação do momento dele? Qual que é o objetivo dele? Passar na prova da ordem. Não é ganhar dinheiro, não é se preparar. Não, eu estou lá para poder passar na prova da ordem. Então ele vai fazer aquele curso para poder aprender a fazer uma petição. Então ele vai estagiar ali, e aí dentro de um escritório, se for um escritório pequeno, ele vai aprender bastante, porque vai fazer de tudo. Se for um escritório muito grande, ele vai ficar limitado a ser peças-chave. Então vai fazer só peça inicial, vai fazer só recurso, vai ser um boy de luxo. E aí ele não está preocupado em empreender, não sabe disso. Porque empreender, eu posso empreender dentro do seu negócio. Eu não preciso... Ou intraempreendedor. Eu não preciso ter, mas aí vem as dificuldades, porque o cara vem para um... Vamos supor que ele tem um paetrocínio. Vai lá, aluga a sala, monta a mobília. E aí? Eu não tenho cliente. As pessoas que me conhecem não confiam no meu trabalho, porque falam assim, ah, ele acabou de se formar. Recém-formado. Isso é em todas as áreas. A gente tem um pré-conceito cultural do Brasil, do cara que acabou de se formar, ele não presta. Eu quero o cara que é mais experiente. E às vezes o cara que está acabando de se formar, está dedicado, está estudando mais do que um cara que tem 50 anos de mercado. Montou. Ninguém conhece ele, Solivan. Mas vamos lá. Se tudo isso der certo, tem um outro desafio também. Vamos lá, que ele tem o paetrocínio. O pai chegou lá e pum. Pagou. Está pagando lá um ano de sala. Ok. Um ano, dois, não importa quanto seja. O cara teve seis anos ali da formação para tirar a carteira da ordem e tal. E aí ele vai e tem o patrocínio mais um ano, dois. O cara vai para sete, oito. Só que ainda que ele tenha a confiança das pessoas mais próximas e ele comece a pegar trabalhos ali, tem muitos processos que o desenrolar disso vai levar anos também. Depende do que for. Depende da área, cinco, dez anos. Quanto tempo esse cara leva para começar a ver dinheiro de verdade mesmo? É um desafio também a área. É assim, vou falar do mundo do previdenciário, que é o mundo que eu mais convivo. Mas isso reflete em todas, tá? Só no cível, que o cível você vê dinheiro na frente. Então o cível é pago para você trabalhar. O restante que é de êxito, previdenciário, trabalhista, tributário, é muito mais de êxito. Então eu tenho que lograr êxito. Quanto tempo? Um ano e meio a dois para ter resultado de um processo. Então se eu ponho para dentro do meu escritório um processo por mês, eu vou ter resultado deste processo que eu coloquei agora daqui um ano e meio, dois. Então você tem uma janela, um fluxo de caixa para dois anos no mínimo. Só que eu aprendi fluxo de caixa? Eu não sei nem o que é isso. Entendeu a problemática? Então assim, eu estou dizendo aqui, a gente falou, está brincando de, tem um patrocínio, alguém que ajudou a montar o escritório e tal. Eu estou dizendo alguém que veio e não tinha profissão nenhuma. Vamos pegar um outro cenário, que é o mais corriqueiro. Aquele cara que está estudando, trabalhando como qualquer outra profissão, não quero desmerecer profissão nenhuma, mas às vezes o cara trabalha em loja, é mecânico, não importa o que ele faça, e aí ele faz aquilo para poder pagar a faculdade e ele não consegue ter a visão. Os poucos que têm a visão de empreendedorismo, quando o cara vem para o direito, esse cara desponta. Esse cara desponta. Por quê? Principalmente quem vende vendas. Eu tenho reparado muito nisso. Porque ele sai da bolha. Ele fala que eu tenho que vender. A venda é diferente? Claro que é diferente, tem as suas limitações, não é uma área mercantilícia, tudo bem. Mas eu posso vender de outras formas. Eu posso vender a minha imagem. Quando eu trago, venho para uma rede social e eu faço uma postagem falando uma informação, eu estou vendendo a minha imagem. Perfeito. Só que eu não sei fazer isso. Aí eu não sei fazer colab, eu não sei fazer nada de marketing digital, e não sei fazer o offline que a gente chama. Ou se vai fazer, usa a linguagem do... Vamos brincar aqui, do juridiquês... Vai vender para advogado. Que ninguém entende nada, vai vender para advogado. Vai vender para advogado. Meu público é o Sullivan, eu quero empresários... E aí o que eu falo? A linguagem que ele usa, que ele está habituado, é a linguagem de advogado. Que conecta ele com o advogado, não conecta com o empresário. E aí ele está falando o quê? Ele vai falar informações de acordo com o STF, a súmula tal... O empresário no fim do dia olha para isso e fala que diabo de súmula é essa? Não quero saber o que é isso. O cara não assiste. E é assim, se for alguém de baixa renda, piorou. Eu tenho que falar a linguagem do meu público, que a gente fala que é o avatar. Falar isso para o advogado... É a persona, né? Ele surta, ele fala assim, meu, avatar. Ele fala, acho que é o avatar. É o filme lá e não consegue montar essa persona porque ele não consegue identificar que ele também pode ser uma persona. Ele é a persona de diversos outros produtos. Mas ele não consegue enxergar isso, ele não vê. E aí, o que tem uma falácia? Você começa a ver pessoas dentro do mundo de rede social, em lifestyle, que a pessoa mostra uma vida que não tem e acha que aquilo vai conectar com pessoas que é o público dele. E não é. Então, eu vejo esse erro muito, assim, muitas vezes... Ah, o cara é bombado na rede social. Vejo o que eu vejo, acompanho os alunos de perto e eles têm números. Ah, olha, o meu vídeo teve tantas mil visualizações falando de direito. Aí eu pergunto, quantos contratos você fechou com esse vídeo? Nenhum. Então, pra mim foi... Aí eu tive uma visualização e um contrato. Esse cara é excelente. Perfeitamente. Métrica, conversão 100%. Mas ele não sabe nem olhar métrica. Ele não sabe olhar isso. Eu falo que o problema legal do advogado, uma dica legal pra quem é advogado e empreendedor, o cara precisa ter... Na minha opinião, tá? Ele precisa ter uma mente de empreendedor e uma vida de assalariado. Boa, boa. Pra que ele precisa ter isso? Ele precisa ter salário. Abata isso. Mente de empreendedor e... Vida de assalariado. Vida de assalariado. Porque se você não tiver salário, a gente teria que falar aqui de mudança de mentalidade, mudança de um monte de coisas, de paradigmas, de crença, que você não muda da noite pro dia. Sim. Não adianta... É uma construção. O mindset não se constrói do dia pra noite. É uma construção e que muitas vezes... E árdua. E árdua. E que muitas vezes passa por um processo muito profundo de autoconhecimento, terapia, e por aí vai pro sujeito começar a entender aonde ele tá inserido. Qual é o contexto? Eu falo assim, eu gosto muito da PNL, gosto muito do desenvolvimento humano. A PNL, se a gente for ver, é um autoconhecimento pra negócios. Se a gente for analisar friamente, ela não é um autoconhecimento pra que eu me resolva socialmente. É pra que eu me... Ela acaba contribuindo pra uma resolução social. Mas não resolve. Sim. E as pessoas vão buscar, às vezes, esse autoconhecimento pra resolver o íntimo. E não pro negócio. Quando ele vai pro negócio, o coach, quando vai pro negócio, funciona muito, dá muito resultado. Por quê? Tá focado pro negócio. Sim. São ferramentas de comportamento humano pra negócio. E aí, se eu não tiver essa visão, e não tiver salário, eu sou livre. Deu ruim. Porque o cara quer ser... O advogado eu vejo muito isso. Muitos alunos nossos passam por isso. O cara tem um escritório. O escritório é saudável, às vezes. Ele conseguiu fazer tudo isso. Ele fez o escritório virar, conseguiu trazer cliente, tá entrando dinheiro. Só que o cara, como advogado, ele quer ter um salário de 50 pau por mês. O estilo de vida dele não é saudável para o negócio. Não é saudável para o negócio. Então, eu sei por quê. O advogado, ele faz uma coisa diferente com relação ao médico e tal, que o que entra no escritório, ele põe no bolso dele. Ele não divide o que é PF da PJ. E isso acontece com vários empreendedores. Eu vejo isso muito. Era isso que eu ia te falar. Isso não é exclusividade do advogado. Tem muitos empreendedores que fazem isso. Mas o advogado, ele não entende que o quê? O empreendedor, ele vê o dinheiro no caixa no final do dia. O advogado, ele fala assim, nossa, eu peguei 30 mil no processo. Aí, puta, parece que é um dinheiro. Demorou cinco anos. Dilui isso em cinco anos. Dinheiro no tempo. Se fizer a conta do dinheiro no tempo, você não ganhou nada. Foi merreca. Foi merreca por mês. Exato. Ele não consegue fazer uma precificação de hora de trabalho, hora técnica. Porque ele vai falar assim, que hora técnica é essa? Porque não tem isso no mundo jurídico. É diferente de um produto. Ah, essa caneca custa quanto? Custa um real. As pessoas imaginam que eu pôr um real em cima, eu estou ganhando 100%, que é a conta até errada. Não vamos discutir essa conta aqui. Não vamos nem entrar nessa aí, porque... Mas o advogado, ele calcula mais ou menos assim. Então, como que ele calcula? Ah, o Sullivan tem experiência, ele cobrou 10 mil para fazer esse processo. Cara, eu estou precisando de grana hoje. Vou cobrar milão. E aí ele cobra mil reais. Só que a demanda de trabalho que o Sullivan tinha cobrado 10, realmente vale 10, porque ele vai gastar, vamos supor, 20 horas de trabalho em cima daquele processo. E ele não calculou quanto custa a hora dele. E isso acaba gerando um processo canibalizado de mercado. Onde cada vez mais a categoria vale menos. Podemos dizer isso? Com certeza. Porque você tem um número de profissionais jogado no mercado todo ano. Então, a gente está aí com quase um milhão e duzentos mil advogados jogados no Brasil, sem especialização, sem o cara ser especializado. Não estou falando só especialização em nível jurídico. Estou falando especialização de o cara buscar um curso de autoconhecimento, de marketing, de finanças, para ele entender quanto custa toda a estrutura que ele vai ter que manter para poder sobreviver durante dois anos. Para aquele dinheiro que saiu... Na verdade, ele está pegando o dinheiro que eu falo. Ele pega um dinheiro bom que saiu de um processo e reinveste no escritório. Só que ele nem sabe se aquele negócio dele é bom ou não. Então, advogado... Ele vive de uma... Eu brinco... Só que se por algum motivo eu parar de plantar... Então, esse mês eu pus para o contrato. No mês que vem eu não coloquei. Esse mês que eu não coloquei contrato para dentro, às vezes eu não sinto naquele mês porque saiu um dinheiro do... Eu recebi algo de outro processo. De outro processo. Aonde eu vou sentir a falta disso? Lá na frente. Na hora que a roda gira. Na hora que a roda gira. Então, assim... Ah, beleza. Esse mês eu coloquei aqui 50 mil no bolso. Ele pega esse dinheiro e... Torra. Porque ele já está num déficit financeiro dentro do caixa dele. E aí ele faz o quê? Entrei dinheiro, agora é hora de trocar de carro. O cara vai trocar de carro. Esse dinheiro não é dele. Ele não entende que esse dinheiro não é dele. Esse dinheiro é do CNPJ, é da empresa. Se ele tem uma vida de assalariado... Cara... É outra mentalidade. Anderson, a gente falou muito aqui da questão da parte financeira para o advogado. A dificuldade dele conseguir entender isso. Mas me diz uma coisa. Vocês lá, na jurídica, vocês têm mentorias para advogados. É, a gente abriu. Então, você que é advogado está nos assistindo, a jurídica tem mentoria para advogados. Então, tem. Além de todas as pós-graduações que vocês têm lá de especialização, na área previdenciária e tal, vocês também têm outras pós-graduações e têm mentoria para advogados. Na mentoria, especificamente. Esquece as pós, porque a pós a gente sabe ali que segue um rito. Tem um padrão do que ensinar. Agora, quando a gente fala da mentoria, as pessoas que chegam lá na mentoria black da jurídica, o que vocês observam como o maior desafio? Eu conheci alguns advogados lá, conversei com muitos e tive uma visão de bate-papo de bastidores. Agora, o que vocês observam ali que estão com eles no dia a dia, que é o principal desafio do cara? Na verdade, é assim, o que a gente acabou fazendo? Pegando conhecimento de tempo, tá? Porque, na verdade, uma mentoria, eu tenho muita... O nome mentoria está meio... Está ruim. Está canibalizado. Está canibalizado. Está canibalizado. Por quê? O cara faz um curso e ele fala que isso é uma mentoria. Sim. E não é. Na verdade, dentro da mentoria, ela é uma metodologia que eu faço o cara enxergar e ele dividir o que é o escritório dele em algumas partes. Em áreas, a gente brinca, eu brinco muito porque eu falo que é uma linguagem muito mais fácil do cara entender, eu separo por caixinha. Então, é separar o que é marketing, o que é comercial, o que é administrativo, o que é atendimento, o que é venda. Porque ele faz o atendimento, ele vem pra você, ele conta toda a sua história, ele escuta aquilo e fala, olha, de acordo com a lei tal, a lei tal. E ele não vendeu aquele produto pra você. A venda é um processo de convencimento, de persuasão. E ele precisa entender que o operacional dele tem que funcionar sem ele estar no operacional. Então, eu falo que é uma metodologia de plano estratégico pra que ele se torne dono do escritório. E não mais um faz tudo, porque ele é um faz tudo. Qual que é a dor, a principal dor? Todas. A principal dor do advogado, ele vem por todas. Peraí, repete o nome. Tem que ser uma mentoria, não é uma mentoria, mas é um planejamento... É um planejamento estratégico. Estratégico. Pra que ele se torne... Dono do negócio. De fato. Ele vai se tornar dono de fato, o que ele não é. Ele tem um desafio de escalabilidade também, né? Porque o escritório de um homem só também, chega uma hora que ele não tem braço pra fazer tudo. Um advogado consegue tocar hoje 500 processos. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Tem uma métrica? Tem, tem uma métrica. Um advogado sozinho consegue tocar 500 processos. Tá? 500 processos pra um advogado num ticket médio de... Vou falar 10 pau. Tem pra mais, tem pra menos. Ele consegue rodar um valor significativo. Consegue fazer milhões. Sim. Então ele consegue fazer... Só que assim, qual que é o problema? A questão é esses 10k em... Vamos voltar à história da roda gigante, né? Rodar isso aí. Em quanto tempo? Ele precisa... Se for sozinho. Se você for fazer isso sozinho... Tem um prazo médio? Sozinho, você leva pelo menos de 5 a 6 anos. Se dedicando ao trabalho, 14, 16 horas por dia. De 5 a 6 anos. É. Então assim, você estudou 6... Vai ser na base do suor e lágrima. Mais 6... Então assim, vamos pôr aqui. São 12 anos pra você ter um alcance de sucesso. Se a gente for... Sucesso, na verdade, a gente até brinca de falar disso. A gente fala investidores... Sucesso é subjetivo. É subjetivo. Então assim, pra o cara ter bons resultados, ele vai demorar mais ou menos 12 anos. Se ele for por essa inércia, por essa morosidade. Tem como encurtar caminho? Tem. Encurtar caminho aqui não é questão de atalho. Porque assim, você vai ter que aprender um monte de coisa... E desenvolver e se perfeiçoar. Não é atalho e não é promessa milagrosa também. Não, não. É estratégia. Estratégia. Então assim, se eu colocar como objetivo que eu tenho que pôr 10 contratos por mês dentro do meu escritório... A questão é... O que eu farei pra pôr esses 10 contratos? Como eu faço, né? Só que qual que é o problema? O cara, ele não tem essa métrica. Ele fala assim... Tá. Quantos contratos eu preciso pôr? Ele não sabe. Quantos clientes você precisa ter? Qual que é o ticket médio do seu escritório? Essas informações... É a primeira pergunta que eu faço pro aluno quando ele vem no black. Ou seja, tudo que a gente fala de qualquer negócio, que pra nós, que é da área de gestão, administração, é muito simples... Falar de indicadores, pro cara que é da área do direito, falar de indicadores pra ele é algo surreal, que ele não tem noção nenhuma nem de como começar a fazer isso. E aí ele não consegue saber se o negócio dele é escalável ou não. Eu comparo com o médico. O médico que é bom, o que ele vai fazer? Quantas cirurgias o médico faz por dia? O advogado vai ter tantos atendimentos pra fazer, porque assim, ah, o cara vai fazer uma audiência. Eu vou dar um exemplo financeiro dessa audiência, eu gosto muito de usar, que é assim, vou me imaginar, você não sabe quanto é o seu custo. Vou até mudar aqui a ideia pra entender, vocês vão me ouvir e isso serve pra todo mundo. Tá, meu custo de hora intelecto, eu não sei quanto é, mas vamos supor que meu custo de hora intelecto seja 100 reais. Tem métricas pra fazer isso, tá? Tem como a gente chegar nesse número. Mas vamos falar que seja 100 reais. Então você veio aqui pra uma questão trabalhista, eu te atendi, demorei uma hora, hora de atendimento, então vamos contabilizar em horas de trabalho, vamos começar a mudar esse pensamento. Te atendi em uma hora, você veio, passou o seu problema, peguei sua causa, ingressei com a ação. Pra fazer a ação, pra fazer a petição inicial, eu demoro quatro horas. Tô dizendo que eu sou um cara aí... Qual é o custo hora homem, né? Então, quatro horas. Então, estamos fazendo continha aqui, já foi 500 reais de custo da minha hora. Marco a audiência. São Paulo, só pra você ir de um lugar pro outro, dependendo do que for, você tem que chegar uma hora antes. Horário trabalhista. Vamos falar antes da pandemia, demorava duas, três horas pra você, a sua audiência acontecer. Mais o almoço que você tem, mais o desgaste do carro, todo esse trâmite que você tem, vamos supor que deu um total de 10 horas. Chegou lá, saiu um acordo, Silvio. Um acordo de 3 mil reais a ação. O advogado levou 30%, 900 reais. Eu tive de custo mil. O cara falava assim, nossa, eu saí daqui com 900 reais no bolso hoje. E ainda tem aquela frase, como é que é aquela frase? Mais vale um acordo bem... Mais vale um mau acordo... Um mau acordo... Do que uma boa causa. Do que uma boa causa. Mas você entendeu? Então assim, ele, de custo dele, ele gastou naquele processo mil reais. E entrou de volta quanto pro caixa dele? 900. Isso se a empresa for um trabalhista, se a empresa anda a pagar. Resumo da ópera. Com tudo que a gente tá conversando aqui, com outras áreas que a gente já discutiu aqui no podcast e até, podemos dizer que o advogado, a área do direito hoje é a carreira talvez com a maior curva de break even, de retorno do investimento do cara, pro cara conseguir ter resultado, porque eu não me lembro de ter discutido nenhuma outra carreira, nenhuma profissão, com essa janela de 12 anos aí que a gente tá debatendo aqui. É porque assim, a gente tá falando de número real. Sim. Isso é número real. Ah, número fictício. Hoje um advogado que sai de uma faculdade júnior, salário. Pode jogar aí no Google, vai ver que o salário de um advogado é 2,5. 2.500 reais. Pra um cara que estudou 5 anos, mas passou na ordem. Desafiador. É um salário que eu entendo que você vai ter um monte de gente de outras áreas, por isso que você tem uma demandada do mundo jurídico, que o cara é bacharel em direito, vai fazer uma outra segmentação porque se paga mal. Ah, mas você tem escritório que paga 10, 12 para o cara. Tem, tem concurso público que paga isso. Tá? Só que esse cara não escala mais. Sim, ele também tá limitado. Ele também tá limitado. Então, assim, mas dá pra escalar dentro do direito? Eu digo pra você que hoje tá o melhor momento do mundo pra se fazer isso. Por quê? Então, tem... Ó, calma aí você que advogado tá nos assistindo, tem uma luz no fundo do túnel. Ele vai dizer agora qual é. Porque, o que que acontece? Essa mudança digital permitiu, já vem permitindo há alguns anos, que eu possa ter um processo em qualquer lugar do país. Então, muda-se... Tem algumas facilidades. Que não tinha. Então, assim, eu antes não podia pegar um processo que fosse no Nordeste. Porque eu tinha que ter alguém lá pra poder protocolar, eu ia ter que fazer... Porque ele era físico. Hoje ele é digital, o processo hoje é digital. Eu consigo ter o processo lá. Então, permite que eu alcance pessoas que antes eu não alcançava. Você consegue escalar a tua capilaridade, o teu raio de ação. Isso muda o jogo. Muda tudo. Só que aí, eu tenho que ter o quê? Qual que é a minha estratégia de negócio pra isso? Se eu não tenho conhecimento... Tô na roça. Ah, mas o mercado offline, que a gente chama, ainda é o que mais rentável. Mas o mercado do futuro é o digital. E não é o cara que faz dancinha. A gente tá falando do cara... Não é aquele cara que vai fazer uma dancinha e tal. Não, é o TikToker. Não é disso que a gente tá falando. O cara do TikToker, ele vai ter views. Se você quer uma questão de ego, legal. Vai usar uma plataforma dessa. Excelente você falar isso. Eu sempre digo isso nas minhas mentorias, Anderson. Anderson, esquece seguidores, cara. A gente trabalha com foco em compradores, não em seguidores. Eu não vou citar o nome, mas eu tenho uma rede social que tem 200 seguidores. É que mais vende um determinado produto. É isso. Eu canso de falar isso nos meus grupos de mentoria. Falo, galera, você precisa entender o seguinte. Seguidor, comentário e curtida é métrica de vaidade. Você quer alimentar essa métrica ou você quer alimentar a métrica do jogo do dinheiro? O que você tá querendo? Não que você não possa converter seguidor em cliente. Claro que você pode também. Não é disso que a gente tá falando. Mas é que isso não deve ser a prioridade. Mas é que, na verdade, as pessoas têm uma questão de ego. É, aí a galera busca primeiro satisfazer o ego e não o bolso. É isso que eu observo muitas vezes. E é uma coisa que eu ensino muito e falo, bato muito, que é essa briga de eu quero ver é resultado. Sim. Porque assim, você vai ter sucesso se você fizer um bolo, você se pôr a fazer e o bolo sair perfeito, você teve sucesso naquilo lá e você teve o resultado que você queria. Agora, se eu não sei nem qual é o resultado que eu quero, como que eu vou trabalhar isso? Se eu não sei onde eu quero chegar, a frase é antiga, né? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. É a história de Alice. É, uma das coisas que eu sempre questiono aqui e muitas vezes em bate-papo, a gente tem vários amigos em comum, você sabe disso. E a galera, tem a galera que é do digital, tem a galera que é do marketing digital e tal. E eu vejo os caras e falam assim, faturei 3 milhões, 4 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. A pergunta que eu sempre faço é... Quanto investiu? Em quanto tempo? Em quanto investiu? Em quanto você investiu? Porque, cara, você falar que você fez 20 milhões de lançamento é fácil. Mas conta também que você investiu 5 de tráfego. Conta que nesses 5... E às vezes não foi 5, às vezes foi muito mais. Às vezes foi mais. Eu já vi, cara, botar 10 milhões de tráfego e fazer 15. Então, se você for falar proporcionalmente, cara, o retorno é péssimo. O advogado... Você botar 10 e fazer 15. O advogado é bem trabalhadinho. O problema aqui tem que ter o quê? Para a questão de informação, eu tenho que ter constância. E aí a gente cai no problema da maioria das pessoas. A constância é toda uma questão de comportamento e de mindset. O cara não tem constância. É o que eu falei aqui em outro podcast. Eu prefiro o cara que é incompetente, constante, disciplinado, do que um gênio que não tem disciplina nenhuma. Porque assim, aí a gente tem dois problemáticos. Então eu tenho a constância, que eu tenho que mudar um monte de comportamento, tenho que mudar um monte de coisa. E o advogado tem uma questão cultural que o cara é o autônomo. Estou falando do advogado que trabalha sozinho. Estou falando daquele que trabalha CLT dentro de... Esse cara que é autônomo, ele tem uma outra problemática, ele não consegue falar não para as pessoas. Então, na família, no núcleo familiar dele, ah, precisa levar o pai, a mãe, o periquito, o papagaio, o médico. Quem é que vai? O advogado. O advogado. Ah, precisa resolver um problema. Quem é que chama? O parente que é advogado. Porque acha que esse cara não trabalha. E ele não encara o trabalho dele com uma jornada de hora de entrada e saída. Eu tenho que fazer isso. É a disciplina que muita gente não tem no home office, por exemplo. Sim. E fala assim, eu tenho horário para começar, eu tenho horário para pausar, para me alimentar, eu tenho horário para finalizar. Se as pessoas soubessem usar... Só isso. É que eu falo, às vezes o cara não precisa de um grande ajuste. Às vezes só isso muda o jogo. Muda o jogo. Porque você está falando de algo que o cara vai ter... E aí, quanto o cara precisa investir numa internet para poder ter um retorno? Cara, eu falo que investir o mínimo. Investir quanto? Um dólar por dia de investimento. Então, a gente não está falando de número gastronômico, assim, de... Ó, vai estourar no norte para gastar e investir, para ter esse retorno que vocês estão falando para ter. Não. Eu tenho aluno, por exemplo, que investe mil reais e tem um retorno de cem pau por mês. E eu tenho aluno que investe cinquenta reais e faz dez, quinze pau por mês. Com o mundo digital. Mas assim, o que ele tem que é diferente dos outros? Disciplina. O cara faz um pronograma e aí a gente acaba ensinando. Disciplina, constância, teste e apura o dado e levanta o número e vê o que deu. Mas aí a gente volta no velho problema. Se o cara não teve essa mentalidade e essa educação lá atrás, o cara se perde. Ele se perde porque ele fala assim, por onde eu começo? E eu vejo isso acontecer, não é com um, com dois. É com vários. Eu venho e te explico. Então eu venho e te ensinei. A gente estava falando disso outro dia. Não adianta. O cara, se eu posso vir trazer a melhor técnica do mundo, a melhor ferramenta do mundo, que fala assim, essa ferramenta vai te ajudar a ser o top. Aí o cara fala, mas o que você falou mesmo? Eu não entendi nem a primeira palavra que você disse lá atrás. Porque a mentalidade dele, ele tem uma limitação de aprendizagem para um tópico específico do qual ele não foi treinado para aprender. Ele também tem essa dificuldade. O advogado, a primeira coisa que ele fala, eu fui fazer direito porque eu não queria fazer conta. Lei do engano. Primeira coisa que ele precisa saber o que é? Fazer conta. Ah, eu aprendi porcentagem. Que é o que todo mundo fala, né? Aprendi a fazer conta dos 20% e 30%. Mas ele precisa saber fazer todas essas continhas que a gente está brincando, jogando aqui para a galera que está nos ouvindo. Se o advogado, o empreendedor souber fazer isso, e ele levar um padrão de vida sempre um pouquinho, um pé menor. Então assim, ah, eu preciso de um prolabore de cinco pau. Poxa, eu vou viver com esses cinco, vou fazer seis, sete, mas eu vou viver com um padrão de cinco. Porque a hora que ele fizer uma distribuição de lucro, você falar para o advogado que ele faz distribuição de lucro no escritório, ele não sabe nem o que é. Nem da forma fiscal como que faz. E a hora que ele faz isso, a vida do cara muda. Porque ele fez os 10 pau por mês. Ele vai fazer 10k todo mês. Só que ele vivia com cinco. Esse cinco ficou no escritório. Então ele tem dinheiro para reinvestir. Ele tem dinheiro para comprar uma ferramenta, às vezes, que ele não olha que o celular, o computador, é uma ferramenta de trabalho. Ele não olha isso. Então assim, ah, eu preciso trocar o computador. Preciso reinvestir em redes sociais. Eu estou reinvestindo no meu negócio. Propaganda. Tem um desafio grande também que é o seguinte, Anderson. O cara, ele ganha cinco, ele gasta cinco. Aí ele passa a ganhar dez, ele gasta dez. Aí ele ganha quinze, ele passa a gastar quinze. O problema disso não é necessariamente, muitas vezes, só. O único problema não é só ter gasto cinco, dez, quinze. O problema é a elevação do padrão de vida. Você coloca o padrão de vida num nível que depois, em algum momento, quando você não tem para suprir aquela necessidade, regredir o padrão de vida é um dos maiores desafios que existe na vida. E que a maioria, a maioria não, a gente pode até generalizar que muita gente não consegue fazer isso. Porque assim, o cara ganha dinheiro hoje. Então vamos supor que tenho advogado, recém-formado, estou com sangue nos olhos, vou para cima e vou atrás de cliente, vou laçar cliente na rua. Vamos falar bem assim para o pessoal entender. Trouxe muito cliente. Pus cliente para dentro, pus cliente para dentro, trabalhei que nem um louco. Vai chegar uma hora que fisicamente você não aguenta. Você sabe disso, a gente está acostumado, tem hora que a gente faz picos de trabalho de dezesseis horas num dia. Mas você tem um processo de recompensa, tem que ter um processo de recompensa. E aí, o que acontece? Esse dinheiro não sai agora, então o cara está trabalhando. A hora que o dinheiro começa a sair, que ele começa a ver o dinheiro... Ele começa a compensar. E aí ele tira o pé. Só que ele leva o padrão de vida, que é isso que você está falando, ele leva o padrão de vida dele para cima. Mas não pensa no amanhã. Não planta. E a gente tem que aprender com quem era da roça. Você tem tempo de plantação e de colheita. De colheita, perfeitamente. E aí, o que eu tenho que estar preocupado? Estou colhendo agora? Eu tenho que estar plantando de novo. E esse cara, 90% dos advogados que passam na nossa mão, ele para de colher. Por quê? Ele parou de plantar. Ele parou de colher porque ele parou de plantar. Ele parou de plantar. É feito colateral. E aí ele fala assim... Você colhe o que planta. Não plantou, não colhe. Aí ele pega e fala assim... Pô, mas eu estava ganhando 50 pau aqui no escritório. Não sei o que eu faço. Sabe a pergunta que eu faço para ele? O que você fez para ganhar 50 pau? Aí eu faço ele escrever no papel. Ele faz. Aí eu viro para ele e falo assim... O exercício é esse. Refaz. Essas coisas, o que você está fazendo? Não, ele não está fazendo. Não está fazendo. Eu falo... Refaz. Aí ele olha... Mas é isso? Eu viro para ele... Não foi essa a sua receita, amigo? Foi isso que você teve resultado. Contra o C, contra o V. Foi isso que você teve resultado. O que eu faço? Uma coisa que eu faço que eu acho que é interessante, o pessoal que está em casa nos ouvindo aí, eu faço um livro. Do que eu faço que dá certo e do que dá errado. Porque às vezes deu errado porque eu não tinha ferramentas ou competência para aquilo dar certo. Naquele momento... Então assim, ah, tive uma boa insight, tive uma ideia nova, sei lá, bolei aqui algo diferente, bolei um curso novo para vender dentro da escola e neste momento pode ser que não vire. Uma coisa que eu sempre falo, Anderson, é o seguinte. Quando você... Quantas coisas a gente muitas vezes, né? Você que está nos assistindo estabeleceu como verdade na tua vida o que muitas vezes não era verdade. Ou não é verdade. Não é porque você tentou algo em um momento da tua vida e não deu certo que isso de uma certa forma não dará certo nunca. Eu sempre digo o seguinte, algo não deu certo, analise em qual contexto você estava, qual era o momento... Tem que ver... E quem era você? Três perguntas fundamentais. Em qual contexto eu estava, o que estava acontecendo naquele momento e quem eu era? Quem eu era em termos de habilidades, competências, conhecimentos. E com quem você estava. E com quem você estava, isso é importante também. Porque às vezes você tinha tudo... Às vezes você estava no lugar certo, no momento certo, com as competências certas, mal acompanhado. Tem isso também. Então assim, isso pode ser que te leve para o buraco. E aí, o que eu falo? As pessoas estão acostumadas a não querer o não. O não é uma palavra que é ruim. Por isso que eu falo que o cara de venda, o cara que vem de venda e vem para o direito, ele já está acostumado a tomar não. Até a petição desse cara, acredita se você quiser, é diferente. Porque ele fala assim, o não eu já tenho. Então ele já tem isso enraizado. O cara que vem de vendas, o advogado que vem de vendas, ele vem e fala assim, eu não já tenho. Eu vou aqui usar um embargos auriculares aqui para dar um chavé com o Sabari Love para ver se leva. Ele já está acostumado com o não. Embargos auriculares. E aí o cara vem ali para poder, sabe? O cara que está acostumado a não tomar esse não, que vem de uma outra atividade, ou que veio sem tal, numa outra profissão, veio para o direito, ele é o primeiro não. Ele assusta. Então, na hora que ele toma um não, ele fala, opa. Porque muitos veem também que eu sou o dono da razão. O advogado, desculpa, eu sou da área do direito, é a raça do inferno. Porque ele chegar aqui... Você pode dizer isso, eu não. Eu posso dizer com toda clareza, porque assim, o que acontece? Ele vai num restaurante e tem o problema. O que ele faz? Eu sou advogado. Ele se intitula. Dá carteirada. E quer dar carteirada. Só que no mundo real hoje, isso caiu por terra. Isso funcionava há décadas atrás. Então, para aquele advogado da década de 80... Há 20 anos isso funcionava. Até o final da década de 90, isso iria bem. De lá para cá, amigo, já era. Porque era um mercado restrito, muito mais restrito. E você tinha o advogado, que era o advogado da família. Mas eu acho que isso tem a ver o seguinte, Anos. Tem a ver com a democratização do conhecimento de conteúdo. Porque se você pegar na década de 90, tinha muito conhecimento, até do próprio direito. Qual é o nosso direito como consumidor, como cidadão e tal? Que o advogado era o detentor desse conhecimento. Até por sua formação. Mas com a democratização do conteúdo, de hoje você... Cara, você vai no Google lá, você encontra a resposta para a tua dúvida. Você vai no YouTube e você encontra um vídeo que às vezes responde a tua dúvida. Então, eu acho que isso foi meio que caindo em desuso e meio que popularizando, vamos dizer assim, o conhecimento do advogado. O direito é arcaico, porque ele é em volta de costume. Sim. E a gente está falando de costume. Para ele poder mudar a lei, infelizmente no Brasil, leva-se anos para isso acontecer. Então, hoje não tem nada falando sobre o digital. Claramente, quem é punido, quem não é, tem uma regrinha ou outra que é utilizada como uma analogia. E aí, esse cara era o cara que estudava isso. E o mundo estava mudando e é o cara que era fazer essa analogia. O advogado, o papel do advogado antes, se a gente for olhar friamente, é o cara que fazia essa analogia. Então, código do consumidor. Quem ia parar para ler código do consumidor? Porque não tinha. A partir do momento que começa a ter e começa a virar o obrigatório de toda a lojinha ter, você tem acesso à informação. Esse cara que só passava conhecimento, então ele vendia a hora dele de conhecimento, acabou. E aí, está havendo essa reestruturação do novo advogado. Podemos dizer que com essa democratização do conhecimento, o que antes poderia ser aqui, entre aspas, um produto do advogado, que é a consulta ao advogado, isso de uma certa forma acabou? Acabou. O cara, quando ele vai procurar um advogado para consultar, é que ele já está com algo extremamente capricioso e já é, vamos dizer assim, o meio caminho andado. E já está tendencioso para alguma coisa também. Então, vamos supor. E aí, o que está acontecendo hoje no mercado? Eu procurei você na rede social. Te vi lá. Ah, eu te procurei. Então, eu te chamei no Instagram, te chamei no WhatsApp. Você demorou um tempo para me responder. Você não me respondeu, vou para o próximo. Por quê? Eu vou no outro. Se você não me dá informação, eu vou em quem dê. E aí, enquanto não houver esse reajuste no mercado de, opa, você quer informação? Informação eu dou. Ela tem custo. Agora, o atendimento, você quer um atendimento? Você quer um parecer? Ah, hoje mesmo me ligou uma pessoa e falou assim, ah, eu estou com um problema aqui e tal, eu estou com um problema lá. Um advogado. Advogado. Precisa para você ver como que é uma coisa cultural. Eu falei, tá, isso tem que fazer um parecer. Ah, não dá para você falar para mim o que tem que fazer? Um parecer. Eu tenho uma hora técnica de conhecimento que eu te cobro. Sim, tem que se debruçar sobre o assunto. Mas você não pode dar uma opinião? Eu falei, então, a opinião que eu te dou é que contrate... A opinião é que tem que ter um parecer. Tem que ter um parecer. Sim. Porque senão, se eu abro mão, o que vai acontecer? A escala para baixo vai funcionar da mesma forma. Eu brinco, Anderson. Eu sempre digo o seguinte. Nunca me peça de graça o que é o meu ganha-pão, cara. Não dá. Uma coisa ou outra, tipo assim, uma ajuda. Se você já tem uma coisa formada... E hoje o cliente vem até você, ele já tem uma opinião formada. Por quê? Ele tem um parente que é do mundo do direito. Ou ele já viu na internet, ele já procurou no Google e ele já vem com uma opinião formada. Então você vai ter que desconstruir essa opinião dele, que é um problema. Porque aí você vai ter que falando... Como que eu explico a cabeça de um juiz que vai dar uma decisão numa canetada? A gente pode falar que você vai lá para o Google tirar algumas dúvidas. A gente já falou aqui da democratização do conteúdo e tal. O cara vai para o YouTube tirar algumas dúvidas. Mas a aplicação disso... Mas vamos combinar que no meio jurídico tem diversos senões. Eu brinco que é o seguinte. Entre o preto e o branco, no meio aqui você tem 50 tons de cinza. Então tem uma série de senões no meio desse caminho que às vezes o que você leu ou o que viu e assistiu talvez não seja tão verdade assim e precisa de fato do parecer de um profissional. Porque na verdade eu falo assim, o bom... Quer saber quem é um bom advogado? Não é um cara que manja muito daquela matéria. É um cara que ele é um bom no processo. Ele tem que entender de como faz funcionar a máquina. Por quê? Depende da situação, depende da demanda que você vier para mim. Será que é interessante eu fazer essa demanda sair rápido? Não sei. Porque depois você vem com um problema para mim e fala assim... Eu vou chegar para você e falar... Súlio, nesse jogo aqui a gente já está perdendo de 1 a 0. No máximo que a gente vai fazer é empatar. Mas vamos supor que fosse uma trabalhista. Vou para qualquer área. Olha, aqui já está perdendo. Mas vamos fazer caixa na empresa para você pagar isso aqui. Vai ser uma dívida trabalhista de 30 mil mais ou menos o prejuízo. Vamos fazer caixa. Você não tem caixa. Vamos fazer caixa. Então eu vou embarrigar da maneira que eu posso, da forma legal... Legal para ganhar tempo. Para ganhar tempo. Então eu vou usar dos meios técnicos para ganhar tempo. Isso é um bom advogado. Não, Súlio, você precisa aqui, você precisa receber rápido. Vamos fazer para... E eu preciso antecipar esse processo. E é um cara que entende de processo. Ele vai encurtar esse tempo. Então um bom advogado não é aquele cara que... Foge desse cara que fala muito da matéria. Olha, é muito especialista. Entenda-se no métier, esse cara é ligeiro. É nisso que esse cara ainda é bom. E esses são... Essa é a diferença entre o preto e o branco e os 50 tons de cinza no meio do caminho. Porque assim... Fazer o... Tem gente que não sabe fazer o copo. O cara vai pegar um modelo. De processo na internet. Ele sabe tudo? Não, não sabe tudo. Mas ele vai estudar isso. O cara vai fazer um ctrl-c, ctrl-v. Anderson, me diz uma coisa. Você tocou numa questão aí de matéria. A matéria X do direito. Quando a gente olha para o direito hoje, para a carreira jurídica, tem alguma matéria específica, alguma especialização que você fala assim, cara, essa é a que mais dá dinheiro hoje? É que assim, vamos lá. Tem uma que a gente sempre escuta falar aí. Essa daqui é o que mais dá dinheiro. O previdenciário é o que mais dá dinheiro. Por quê? Previdenciário. O previdenciário ainda é o que mais dá dinheiro. Fala-se muito do tributário, né? O tributário acabou... Com a decisão de... Acho que foi de ontem. Saiu publicado hoje. Vai mudar o mercado. Vai mudar o mercado. Porque vai mudar um monte de regra. Que você vai poder bater imposto. Então, só que assim... Vamos lá. A gente tem duas situações aqui. O previdenciário. Porque o previdenciário ainda é o maior mercado. Porque eu tenho o maior pagador. Eu tenho um número de população, 22 milhões de pessoas pendurado no INSS. E quem paga é a União. E quem paga é a União. E é o melhor pagador. E é o melhor pagador. Porque ele paga em dia. Então é o melhor pagador. O trabalhista ainda é o bom mercado? É. Só que qual que é o problema? Eu ganho uma ação contra você, você não tem nada no seu nome, eu não vou conseguir receber. Tem nada pra pagar, eu não recebo. Ganhei, mas não vou levar. É o direito marítimo. Ganhou, mas fica vendo avios. O tributário, ele tinha essa problemática. Você pegava empresas com grandes dívidas, que o cara ia lá, trabalhava, negociava, a empresa não pagou a dívida, você acha que ela vai pagar? E a primeira coisa que ela deixa de pagar é o advogado. Sim. Então, era muito ruim de trabalhar, tem bons escritórios, boas pessoas, só que você tem um monte de empresário mal pagador. Que não conseguiu honrar os compromissos. Você vai fazer trabalho pra um cara que tá devendo pra tributo, e ele deixou de pagar quem? Ele vai deixar de pagar o advogado. O próximo é o advogado. Só que quando você faz uma boa recuperação, um bom trabalho, e uma boa cláusula de contrato... E você gera aquele conta corrente que o cara, se ele for organizado, ele vai ter caixa dali pra frente. Ele vai ter caixa, e assim você tem como prioridade que ele tem que pagar o primeiro advogado. Então, qual que é a dificuldade que eu vejo? Ah, o cível também? Também. Todos eles têm mercado. Mas o do previdenciário tem a vantagem do pagador ser a união. Pagador é a união, então... Receber você recebe. Receber você vai. A questão é o tempo, né? É ter uma boa estratégia de fluxo de caixa, o que vai acontecer no dinheiro no tempo, conseguir dimensionar tua hora homem de trabalho, como você escala isso, mas o pagador é um pagador assíduo. Mas o mercado que as pessoas podem ficar de olho é o mercado digital. Porque tá vindo um monte de regras novas, porque assim, hoje o cara faz um lançamento do digital, você sabe disso, se ele não quiser pagar nada de tributo, ele não paga nada de tributo, só nega tudo. Exatamente. Exatamente. Que é um absurdo, diga-se de passagem, importante dizer que nós não estamos aqui dizendo que você tem que fazer isso, mas dizendo que isso acontece hoje no mercado. É comum. É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. E é assim, só que com a mudança da super receita, então assim, tá começando a ter um movimento em cima desse mundo digital, gente que perde conta. Então, por exemplo, tem um escritório que eu conheço que hoje o cara só faz recuperação de conta de Instagram. Só isso. Por quê? Você se o ganha pão hoje, que não tem volta. Esse é um caminho que não vale a pena. No fim do dia, essa conta vai sair cara. Eu sempre digo o seguinte, cara, tem um jeito certo. O jeito certo de fazer dar certo é fazendo certo. Faz certo o que vai dar certo. Não começa com esses atalhos que você vai, amanhã ou depois, essa conta vai bater na tua porta e você vai ter uma conta para pagar. Mas assim, por exemplo, imagina você ter um canal do YouTube bombando, monetizando e você perde sua conta. Eu falo que rede social, quando você deposita tudo em uma única rede social, a gente já conversou sobre isso. Quando você deposita tudo em uma única rede social... Você está fazendo filho bonito na mulher dos outros. Está fazendo o Z. Essa eu nunca usei. Fazer, como é que é? Fazer filho bonito na mulher dos outros. Essa eu nunca usei, mas eu sempre digo o seguinte. Quando você investe tudo em uma rede social, constrói o teu negócio fundamentado em cima de uma rede social, não importa qual seja, amigo, isso é construir casa no terreno alheio. Foi mais polido que você agora, Anderson. Mas é uma realidade assim. Quem está nos assistindo, o cara que está saindo do Facebook, está indo para o Instagram, tem que perceber que vai vir o TikTok. E amanhã ou depois, vai ter uma outra plataforma. E outra coisa. Foi o Orkut lá atrás. Exatamente. Não lembro. O Orkut não é do meu tempo. Só vi no Google. Fale por você. Eu vi aqui no YouTube que existiu o Orkut um dia. Isso é quê? Isso é quê? Isso é quê? Isso é quê? Isso é do meu tempo, isso aí. Isso é do teu tempo, Kaique? Não. Kaique não sabe nem do que nós estamos falando, cara. MSN. 20 anos, sabe do que nós estamos falando? Conversa de chat de MSN, esperar a meia-noite. Você sabe o que era MSN, Kaique? Chat. Não, o chat, ó. Sabe o que? Já ouviu esse barulho aqui, ó. Sabe o que é isso? Fax. Não, que fax, cara. Isso é a conexão da internet só depois da meia-noite para pagar mais barato na conexão. Se fizesse antes da meia-noite, estava perdido. Acabava com a família. Segurava ali a telefone. Não, ninguém mais liga para casa. Acabava com tudo. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, Anderson. Recado para os advogados que estão nos assistindo. Cara, vou voltar a falar daquilo. Para você, advogado, você que quer empreender... Fala da mentoria, da jurídica também. Tem a mentoria. Para o cara te seguir. Segue nas minhas redes sociais. Então, Anderson Amorim, underline oficial. Tem a da jurídica também, a jurídica oficial. Mas assim, pense muito nisso que a gente vai falar aqui. A gente falou, bateu bastante nessa questão de mentalidade. A mentalidade é, tem uma mentalidade de empreendedor, queira empreender, queira fazer algo diferente, queira inovar, mas tem uma responsabilidade de assalariado. Isso, sobrevão, muda a vida de muita gente. Muita gente. É a primeira regra. Eu diria que essa mentalidade não é só para o advogado, não. Não, é para todo mundo. Para todo e qualquer empreendedor. Porque o cara tem um negócio. O cara começa a ter empresa e começa a ganhar dinheiro. Ele começa a querer ostentar. E começa a querer estabelecer padrões de vida que ele não tem capacidade de sustentar. Espera um ano. Espera dois. Exatamente. Estabilizou, aí você sobe o degrau. E aí você vai chegar. Pessoal, lembrando que toda terça às 17h45 nós estamos aqui no YouTube com o nosso podcast Lucro Certo e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você não curtiu o nosso vídeo ainda, curta o nosso vídeo. Deixe o seu comentário aqui sobre este episódio do podcast Lucro Certo e também deixe sugestões de temas que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso podcast Lucro Certo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau. 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 Tchau.